Criador de tudo, gerador da natureza, formador do mundo E de toda beleza, mantedor da vida Sustentado dos planetas, inspirado das mais lindas Belas estrelas Tempo Tempo Terra Bonita Lua Céu Faz parte da minha vida Sol Dia Noite Universo Mar Águas Viver Tudo o que quero Ya 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 Lua Moon uuuu uuuu uuuuu uuuu uuuuu uuuuu uuuu uu Panther Noite Universo Mar